Eu vou ter feito um patriarca O tempo é a rabona, o tempo é a rabona Fé no nosso encontro a ganhar A diga-se que quimona, a diga-se que quimona E a rabona, o tempo é a rabona E eu vou ter feito um patriarca Eu vou ter feito um patriarca E eu vou ter feito um patriarca Mês na espelho dos dancantes A agave, a díquia em paz É tudo para todos os maelos Falei o amor, para a bradinha E é caro de todos os maelos Mas a agave, a díquia em paz É tudo para todos os maelos Falei o amor, para a bradinha E é caro de todos os maelos